Marina vai armar um barraco daqueles ao flagrar Rian aos beijos com o mel. A ex-tenista esculachará o namorado e romperá o relacionamento. Ela jogará na cara do cantor que abandonou sua carreira para ficar com ele. Saiba tudo o que vai rolar em Amor de Mãe com o Notícias da TV. Após estrelar um comercial de TV, o músico já está famoso porque teve sua história contada por Luciano Huck no Caldeirão. Em Dinheirado, o jovem até contratará uma empregada para a mãe. Marina também vai aceitar a ajuda dele para tentar voltar a treinar. Empresária do irmão, Erika vai revelar que uma cantora famosa quer gravar um clipe com Rian. A participação de Luísa Sonza na novela como Mel está prevista para ir ao ar no dia 29 de janeiro. A personagem de Erika Janusa vai ficar incomodada com o interesse da cantora em seu namorado. O assédio de Mel vai deslumbrar o músico. Ele será flagrado aos beijos com ela no capítulo do dia 1º de fevereiro. Com o fim do romance, Marina terá uma fase revoltada. Já o cantor entrará na onda de Pegador. O filho de Lourdes também vai se envolver com a personagem interpretada por Anitta. A funkeira já gravou cenas de pegação com Tiago Martins em uma piscina. Ela entrará na novela como a assanhada Sabrina. E aí, o que você achou dessa nova fase do Rian? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.